Olá, esses são os destaques da última semana no Ministério Público. Três homens denunciados pelo assassinato da Yalorixá e líder do quilombo Pitanga dos Palmares, Maria Bernadette Pacífico Moreira, a mãe Bernadette, vão a júri popular. A determinação judicial acatou o pedido do MP. Arielso da Conceição Santos, Marília dos Santos e Sérgio Ferreira de Jesus serão julgados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado cometido por motivo torno, de modo cruel, sem possibilitar a defesa da vítima e para assegurar a execução. Termo de cooperação técnica celebrado pelo Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral vai assegurar o direito ao voto a presas e presos provisórios e adolescentes internados em unidades socioeducativas no Estado da Bahia. O acordo beneficiará detentos, além de adolescentes internados com idade entre 16 e 21 anos, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O MP instaurou o procedimento para cobrar o reconhecimento formal da prática de jarê enquanto patrimônio cultural e também a implementação de um plano de salvaguarda no município de Lençóis. O procedimento foi instaurado diante dos graves acontecimentos envolvendo a destruição de um terreiro de jarê na comunidade de Curupati. O município de Seabra foi acionado na Justiça para garantir a matrícula na pré-escola a todos os alunos de 1 a 3 anos e foram inscritos e não contemplados na chamada pública para 2024. O Ministério Público apurou que mais de 60 crianças ainda estão em uma lista de espera elaborada pela Prefeitura. A pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça determinou que a Sul América Companhia de Seguro e de Saúde pare de excluir dependentes dos planos de saúde individuais. O MP pede ainda que a Sul América reintegre aos contratos os dependentes que foram excluídos caso eles tenham ajuizado ações individuais pedindo a reinserção. Confira os destaques dessa semana no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!